Meu contato com a doutora Ruth Cardoso se deu pelo Comunidade Solidária. Quando lá cheguei eu vi que tinham 20, 21 pessoas da sociedade civil e tinham uns 10 ministros que faziam parte daquele conjunto que se chamava Programa Comunidade Solidária. E a doutora Ruth explicou os propósitos, ela tinha eliminado ou extinguido a LBA, a Legião Brasileira de Assistência, o organismo pelo qual a primeira dama, termo que ela execrava, a primeira dama exercia de alguma maneira a sua agenda social, a sua maneira de pensar. E a LBA, todos nós já sabíamos, era no fundo um exercício de assistencialismo, de atendimentos emergenciais e muito sujeito, pelo seu lado de benemerência e tal, a uma apropriação por entes políticos que desembocava no clientelismo. A doutora Ruth imaginava uma outra forma de abordar o combate à pobreza. E essa maneira para ela era criar um mecanismo onde sim, haveria o Estado, e de novo no Conselho tinham 10 ministros, mas também tinha uma representação diversa da sociedade civil, porque ela acreditava firmemente que a maneira de você desenvolver as comunidades mais carentes pelo país afora era dando, de alguma maneira, um estímulo para que a própria comunidade, a própria sociedade civil encontrasse os seus caminhos, com o apoio do Estado que está aí para fazer política pública.